Canal Petfolia apresenta. Características da raça Shih Tzu. Inscreva-se no canal, vai deixando aquele like. O nome Shih Tzu vem da China e quer dizer pequeno leão. Eles possuem até 19 combinações de cores nos seus pelos. Sua altura varia de 25 a 27 centímetros. E o peso varia de 4 a 8 quilogramas. A raça Shih Tzu é muito antiga, impossibilitando estimar com certeza seu aparecimento. Com um focinho achatado, olhos arredondados e levemente saltados e com uma personalidade muito marcante, este é o Shih Tzu. Conhecidos por serem extremamente companheiros, esta raça não são cães para caça ou esportistas. O intuito de suas vidas é amar e ser muito amado pelos seus tutores, servindo imensamente como cão de companhia. Sempre prontos para receber carinho e dar carinho, são muito gentis e amigáveis com crianças e também com outros cães. Absolutamente eles são cães de ambientes internos e se ajustam muito bem a apartamentos e casas, por serem pequenos e não necessitarem de muito espaço para se movimentar. Entretanto, isso não descarta a necessidade de exercícios físicos habitualmente. Os Shih Tzu se adequam muito bem a diferentes pessoas e atitudes como, quando você quiser caminhar, ou, dormir eles estarão do seu lado, como sempre fizeram desde o início da sua existência. Sua pelagem, se não tosada, é definida por pelos longos e fartos podendo ser na maioria ondulados. Existem diversas variações de cor, mas, normalmente eles possuem uma faixa branca na cabeça e pelos brancos também na cauda. Por causa da tosa, podemos não perceber os pelos soltos pela casa, mas mesmo assim eles trocam de pelos em algumas épocas do ano. Nóis no seu pelos podem acontecer se não forem escovados frequentemente e corretamente, por isso a maioria de seus tutores optam pela tosa bebê. Por terem o globo ocular exposto, os Shih Tzus precisam de muita atenção com os seus olhinhos, a fim de evitar que sofram lesões como ressecamento, ceratites, úlceras de córnea, dentre outras e até mesmo acidentes. A higiene dessa região deve ser feita frequentemente com soro fisiológico e também com produtos específicos para pets. Em relação à sua pelagem, o tutor de um Shih Tzu deve ter o comprometimento com a escovação para evitar que os pelos se enrolem e formem nós que possam machucar a pele do seu cão. A tosa pode ser uma boa opção, pois mantém os pelos em ordem e não comprometem os movimentos. Cuidados com os dentes são importantíssimos. A escovação deve ser um hábito. As principais doenças de pele dos Shih Tzus são piodermite superficial e a dermatite de contato. A coprofagia, que é o hábito de ingerir fezes, também é extremamente frequente entre os Shih Tzu. Alguns veterinários acreditam que isso seja genético. Visitas periódicas ao médico veterinário são recomendadas, principalmente para um bom acompanhamento da saúde do seu amiguinho. Dócio, amável e companheiro. São três particularidades do seu temperamento. Eles se apegam aos seus tutores logo nos primeiros dias de convivência. Assim como a maioria dos outros cães, na fase de troca de dentes podem roer várias coisas então. Mordedores e brinquedos são os melhores aliados para estas épocas e ótimas alternativas para que eles não escolham outros objetos inoportunos. Os Shih Tzus possuem várias particularidades da sua raça que envolvem a obediência, por exemplo. Não se deve esperar função de proteção, pois eles se destacam mais como ótimos companheiros e não como protetores. Caso queira treinar o seu Shih Tzu para responder a comandos, você deve ter bastante paciência e coerência. São cães bastante inteligentes, mas podem demorar um pouco para aprender. Alguns podem ser um pouco teimosos, mas não é particularidade da raça. São brincalhões e gostam de aprontarem. São capazes de roubar o seu chinelo só para você correr atrás e brincar com ele. Gostam de companhia, por isso, é muito importante auxiliá-los para que não desenvolva ansiedade de separação. Os Shih Tzus são muito gentis e amáveis e podem se tornar bons amigos de outros animais. Banhos semanais ou quinzenais são de extrema importância. É preciso tomar cuidado para não entrar água no ouvido, para não causar otites. Se não houver o desgaste natural das unhas por passear em pisos ásperos, deve-se prover o corte de unhas, geralmente a cada 45 dias. Providencie bifinhos, ossinhos, biscoitos e outros brinquedos para deixar o seu Shih Tzu feliz. Mas lembre-se primeiramente de certificar que qualquer uma dessas coisas não cause prejuízo à saúde do seu companheirinho. Canal Petfolia Sempre presente para te ajudar a cuidar do seu amiguinho, inscreva-se no canal.